Com certeza você já se perguntou o porquê do mascote do Flamengo ser um urubu. A história é emocionante e conta com a luta contra o racismo, momentos engraçados e a criação do símbolo que entraria para a história do Flamengo. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história do clube mais querido do Brasil, fica comigo que eu vou te contar tudo. Então, roda a vinheta! Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui quem fala é o Pedro do canal Repórter Fla, e hoje nós iremos conhecer o porquê do mascote do Flamengo ser um urubu. E você pode até pensar que ele sempre foi o nosso mascote, mas não é bem assim não, irmão. O primeiro mascote do Flamengo, na verdade, foi o marinheiro Popeye, e nem foi a torcida ou o clube que escolheu o personagem. Acontece que na década de 40, os jornais da época iriam produzir uma história em quadrinhos para ser publicada durante o Campeonato Carioca. Aí, eles escolheram um personagem para cada um dos quatro grandes times do Rio de Janeiro. E o do Flamengo foi o Popeye. Isso por causa das origens do clube, onde tínhamos um time de remo. Além, é claro, da força e valentia que o clube tinha para reverter situações que pareciam impossíveis. Assim como acontecia no desenho do Popeye. E esse foi o mascote do Flamengo até o ano de 1969. Mas, mesmo ficando por tanto tempo, o Popeye nunca foi aceito de verdade pela torcida, sabe? Primeiro, porque não foi a gente que escolheu, né? Foi o jornal lá na época. E segundo, pois não era um símbolo nacional. Então imagina como não era na época ter o mascote copiado de um personagem lá dos Estados Unidos. Por mais popular que ele fosse entre a população, não deveria ser muito legal, né? E é nesse momento que entram em cena um grupo de quatro jovens que mudariam para sempre a história do Flamengo. O nome deles são Luiz Otávio Vaz, Romilson Meirelles, Vitor Eleri e Eric Soledade. Na época, o racismo na sociedade brasileira era muito grande. E isso acabava refletindo nos esportes, com as torcidas do Botafogo Fluminense, em especial a do Vasco, que havia começado os insultos gritando a plenos pulmões, Urubu! Urubu! Se referindo à torcida do Flamengo. Isso acontecia porque a grande maioria da torcida rubro-negra era formada por pessoas negras e que moravam na favela. Então, a intenção era constranger os torcedores por causa da cor da pele. Algo completamente inaceitável. Foi então que os quatro jovens torcedores do Flamengo tiveram a brilhante ideia de soltar um Urubu dentro do Maracanã durante uma partida do time. Mas a missão não era assim tão simples. Os caras tinham que capturar o Urubu, levar ele até o estádio, enganar a segurança para finalmente conseguir realizar aquela façanha. E seria uma façanha enorme também se você se inscrevesse no canal agora, né mano? Fazer esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, mas a sua inscrição me dá forças para continuar sempre em frente. Então, os quatro amigos começaram a caçada para procurar e capturar o Urubu. E se liga só como eles encontraram o animal. Eu falei com o faxineiro do meu prédio, disse a ele, Porra, Severino, será que tu me conseguia um Urubu? Eu não sei, vamos ver. É que naquela época tinha um lixão no Cajú. Chegamos lá à noite, o vigia falou, não, amanhã de manhã tu vem aqui tem mais de mil. Vocês vão encontrar mais de mil. Aí a gente foi no sábado. Aí tinha um gari lá, a gente pediu o gari, como é que a gente podia pegar? Ele fez um laço, pegamos o Urubu. Urubu não é fedorento não, cara. É o barco dele que é fedorento. Não, mano, olha o trabalho que os caras tiveram para conseguir. Foram no lixão, devem ter se sujado todo até conseguir capturar o Urubu, botou dentro do carro e foi embora. Aí tu acha que ficou tudo tranquilo? Duvido, filho. A Harvey não parava de se debater dentro do carro, mané. Era chute para um lado, bicada do outro, e os caras lá tentando acalmar o bicho com todas as forças. Até que no meio da Avenida Brasil, mané, o bicho conseguiu fugir. No meio da rua, cara, imagina. Cheio de carro, com um lado buzina, os caras todos loucão, velho, atrás do animal tentando capturar ele. E só depois de 20 minutos que eles finalmente conseguiram pegar o Urubu. Olha, vou te falar, ele ter conseguido chegar vivo no estádio foi um verdadeiro milagre, mano. Aí, depois de toda essa luta, eles finalmente conseguiram chegar em casa e guardar o animal. O detalhe é que ele precisava comer, né, cara? Porque senão ele ia acabar morrendo de fome e não ia sobreviver até o dia do jogo. E olha só o que os caras inventaram, mano, de dar para o bichinho comer. O Urubu, ele não atacava, mas ele, quando a gente chegava perto, ele mordia. A gente ia lá, ele ficava quietinho assim, olhando, olhando para a gente, a gente olhando para ele. Tentamos dar comida para ele, mas ele não comia. Ele não tem comida para ele, levei mate, mais nada. E todo mundo está assim, não, pô, ele não come comida fresca. Só come carniça. Se tiver podre, ele vai comer. Bom, eu quero adiantar que esse Urubu passou bem. Porque eu comprei carne moída para ele e ele comeu do bom e do melhor. Antes de ir para o Maracanã. Na moral, velho, os caras tentaram dar mate, velho. O cara mate para o Urubu, mano. Na moral, quando você é jovem, é cada ideia que tem, mano. Que só Jesus na causa. Aí tá, né? Finalmente chegou o dia do jogo. Era um Flamengo e Botafogo com o Maracanã lotado. E nessa época, era o maior clássico do estado. Só tinha um problema. O Flamengo não conseguia ganhar do Botafogo de jeito nenhum. Foram quatro anos sem ganhar uma partida. Onde o Flamengo não conseguia sequer empatar com o Botafogo. Que na época era uma máquina também, né? Então, esse seria o jogo perfeito para entrar para a história. Os amigos, então, pegaram o Urubu e esconderam ele dentro de um bandeirão de quase quatro metros. Aí foi assim. Um levava na parte da frente e o outro carregava atrás. Isso tudo para conseguir despistar a segurança do Maracanã. E olha, eu não sei como é que os guardas não perceberam que tinha alguma coisa dentro daquela bandeira enorme se debatendo para todo lado, tentando fugir de lá, cara. É surreal isso. Mas, no fim, tudo deu certo e eles conseguiram entrar dentro do estádio. E agora, eu vou deixar que eles mesmos contem como foi o momento que entrou para a história do Flamengo. Do Maracanã, eu acho que era 80% ou mais de 80% era flamenguista. Como sempre, quando a gente soltou o Urubu, ele deu uma desencarralhada assim e começou a levantar. Foi levantando assim e foi a bandeira atrás. Parecia aquele helicóptero da praia, aquele teco-teco da praia que faz propaganda. Ele foi dando a volta na frente da torcida do Flamengo. Quando o Flamengo entrou, nós soltamos o Urubu com essa bandeira no pé. O Urubu voou, mas foi diretamente para o campo, sentou no campo, porque não podia voar direito por causa da bandeira. Nessa hora, a torcida do Flamengo... Aí, caraca, mano, na hora que eles soltaram o Urubu, a torcida começou a gritar na hora. Uh, é o Urubu! Uh, é o Urubu! Mano, ó, chega a arrepiar, cara, de verdade. E foi aí que naquele dia, o jejum de 4 anos sem vencer o Botafogo foi encerrado, com a vitória por 2x1. A notícia do Urubu sobrevoando o estádio estava no dia seguinte em todos os jornais do Rio de Janeiro. E a imprensa abraçou a novidade e ajudou a divulgar ainda mais a ideia que faria com que o Urubu se tornasse o mascote oficial do clube de regatas Flamengo e entrasse para a história, como um símbolo da luta contra o racismo no Brasil. E agora, vem a parte mais importante do vídeo, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser feito. Então, se você assistiu até aqui, eu te peço para se inscrever no canal, pois eu tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos vídeos que vão sair do canal. E gostaria também que você deixasse um comentário aí embaixo, dizendo o que você achou dessa incrível história, pois é muito importante saber o que a nação pensa, não é mesmo? E é claro, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, que é importantíssimo para levar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo de coração, um forte abraço e... Falou!